Atenção pessoal, eu sei que o FDP é aquele fight de piadas, um fica ofendendo o outro, mas não pode ofender como eu ofendi, eu não podia falar que o pai dele chupou uma rola gigante, que a mãe era vagabunda, que deu a buceta na zona e o cara não podia nada disso, não, não pode, tanto que o Léo Lynch falou, porra, eu sou bullying arte, o Rei Bianchi é só bullying, mas eu vim pra fuder todo mundo, eu não vim pra ganhar, eu vim pra destruir, mas o que que foi? Eu vim pra destruir e não pra... lembra o Jacrinha? Eu vim pra confundir e não pra... aí, o que que eu faço? Eu falei, Danilo, você me chamou, muita gente ficou pedindo, não, bota o Rei Bianchi, fudeu, fudeu, eu falei, peraí, eu não vou lá ganhar de ninguém, mas também não vou perder, aí falei, combinei, você imbecil, você que não entendeu, você protozoário da internet, muito obrigado, eu sei que você não entendeu, tio Rei vai explicar, tio Rei é um cara magnânimo, compassivo, você não entendeu, era uma homenagem velada, porque eu não ia falar que ia estragar o programa, mas era uma homenagem velada que eu estava fazendo aos vilões, falar assim, vou falar, vou zoar, vou xingar o Lucas, depois xinguei e falei, Danilo, o João, porra, eu quero ser eliminado, eu não quero ganhar de ninguém nem perder, aí ele falou, não, mas não pode, não tem essa, eu falei, foda-se, o programa é teu, me elimina nessa porra, senão tá com fogo nessa caralha, e aí eu fui o único que foi eliminado, tanto que a maioria dos caras não entendeu, aí você estragou, você não se preparou, não foi, foi combinado, eu fui combinado antes, pra zoar, aí, coitado, o Enio Vivona foi o que eu dei a baiana e derrubei ele, ele bateu com o ombro, se fudeu, bateu com o ombro, eu fiquei em cima dele, falei, eu vou te dar uma baiana, quando você me xingar, eu vou te dar uma baiana, jogo no chão, telecat, porra, telecat, rememorando, na minha época, telecat e montila, tinha uns caras, que era a primeira vez que o Brasil teve telecat, que lá nos Estados Unidos é WWE, né, então, WWE, porra, tem mais público do que UFC, porra. Então, eu falei, vou fazer uma homenagem a esses caras, os vilões, aquela coisa. Então, no primeiro, no primeiro, com o Lucas Moreira, você... O primeiro já foi tudo combinado, eu falei pro Lucas, isso, foi só um, porra, falei, e aí, aí, eu xinguei, ah, Daniel, essa merda, porra, vem cá, e quem que vai me julgar? Diguinho Coruja, estrogonofe de banho, uma porca, um gordo escroto desse. Léo Lynch, o demônio que vai tirar férias em Chernobyl, demônio do olho do capeta, que eu sou fã pra caralho, adoro esse humor dele de destruição, né, de, porra, de, 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 politicamente incorreto. E, porra, maconheiro, meu querido Murilo Couto, maconheiro perdidinho, fiz o show com ele, porra, achei que eu era maluco, porra, ele é retardado, ele sem chinelo, não sabia não. Falei, caralho, tá pior que eu, pelo menos tem um set list, que eu, às vezes, nunca obedeço, né, faço set list das músicas. Falei, caralho, ou o Danilo, o Barnabé, porra, que nem da porra do programa dele não manda. Eu que mandei, eu cheguei lá uma vez, chegou um cara lá, é, um cara grandão, esqueci o nome desse comediante. Aí chegamos a gente pra fazer o, o, aí já expliquei, tá, o, isso aí, acabou o, faz de piada, foi isso, xinguei, mandei tomar no cu, falei que chupou e vocês vão julgar, julga a cabeça do meu pau. Ninguém aí tem gabarito pra me julgar, então não tem, pra mim, e aí é verdade, a arte não se julga. Eu entendo, tem o programa de televisão, The Voice, tem não sei o que, tem The Rolas, tem não sei o que, tem tudo, mas eu, eu acho que não, mas eu entendo, faça, vai lá, vai ser julgado.